A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que trata da repartição das receitas tributárias do Estado com os municípios. A PEC muda porcentagens para a repartição do ICMS. O objetivo é que as alterações resultem em uma distribuição maior de recursos. Na prática, quanto mais forte for a economia de uma cidade, maior será a parcela de ICMS que ela vai receber. 16 das 20 maiores distribuições do valor adicionado estão concentradas em cidades da Grande Florianópolis e da região litorânea norte de Santa Catarina. Nesse contexto, a adequação promovida pela emenda constitucional demonstra-se proveitosa para Santa Catarina e propensa a promover um desenvolvimento mais equilibrado no Estado. O colegiado também aprovou o projeto que aumenta a idade de 12 para 14 anos para concessão de pensões às famílias de baixa renda. O texto foi aprovado como emenda do deputado José Milton Schaeffer, que revoga um parágrafo da matéria com o objetivo de mantê-la mais efetiva e menos burocrática. A emenda que apresentamos, que está sendo colocada apenas adequa à legislação, torna menos burocrático e também torna o projeto mais efetivo, porque na redação anterior ele acabava remetendo a uma legislação que o impediria a sua utilização. Os deputados ainda aprovaram a matéria que trata sobre a prestação do Serviço Público Estadual de Loterias, a fim de delegar o trabalho a particulares por meio de processo licitatório. O projeto de lei é constitucional, não avança nas competências conferidas ao governador do Estado, por isso eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 0053.3, devendo a matéria seguir as demais comissões da Casa.